E aí galerinha, você que curte a TV Guaratuba, a TV da cidade, estamos aqui em frente à nossa igreja centenária Uma igreja que conta a história da cidade e que, pra você que não sabe, nós estamos vivendo em festa do divino Claro que depois de toda essa pandemia, o que vem acontecendo na cidade, a gente não pôde ter aquela festa que a gente queria ter feito Acostumado com toda aquela festa, a praça, tudo tomado de pessoas aqui, mas infelizmente as coisas mudaram Mas essa semana ainda teve alguns eventos aqui na igreja, venda de pastel, venda de churrasco, teve bastante coisa Mas hoje, está quase finalizando a festa, pra você que acompanha a gente, nós vamos conversar aqui com o Padre Álvaro Também conversar com a Rocio, falar um pouco sobre essa festa em meio à pandemia que a gente teve esse ano de 2021 Vem comigo, vamos lá Bom dia, Padre Álvaro Bom dia, tudo bem? A gente sabe que essa época de pandemia fez com que a gente mudasse um pouco o nosso estilo da festa Coisas diferentes, a gente não pôde fazer tudo aquilo que a gente queria Não podia comer pastel aqui, pode comer em casa, mas não podia comer aqui, passear, fazer um monte de coisa E qual o sentimento em relação ao Padre, em relação à igreja, pra essa festa que a gente não pôde fazer esse ano de 2021? Não só esse ano, como o ano passado também não pudemos ter a nossa tradicional festa Como é hábito e costume do povo de Guaratuba e do povo do Paraná Que vem pra cá pra festejar conosco o Divino Espírito Santo e a Santíssima Trindade É evidente que temos que, em tempos de pandemia, mudar o nosso estilo Mas tivemos as nossas celebrações durante a semana, desde sexta-feira passada E temos os dois churrascos, o primeiro já aconteceu, foi um sucesso, domingo passado Teremos o nosso outro churrasco amanhã Ainda temos alguns convites, as pessoas que desejarem adquirir o seu churrasco Podem passar por aqui a partir das 11 horas da manhã e levar o seu churrasco para comer em casa Temos todas as noites também pastel, das 5 da tarde até as 21 horas, ali no Salão Paroquial Então a gente vai se adaptando um pouquinho, mas dá saudade de ver isso aqui lotado de gente Um momento desse mesmo, nos últimos anos, isso aqui você nem andava direito de tanta gente E como é que fica a parte, a gente sabe que tem a parte financeira que ajuda toda a igreja Ainda tem algumas coisas para ser feita na igreja matriz ainda E como é que fica a parte espiritual da festa Haja vista que a gente não pode ter as missas como a gente gostaria de ter, vir acompanhando Mas sempre tem alguma coisa e como que buscam os fiéis nessa época da festa divina Tudo isso é um transtorno muito grande A igreja infelizmente ainda, ela depende das suas festas para se manter E nós estamos nos mantendo com a festa de 2019 ainda Muitas coisas, como você disse, precisavam ser feitas dentro da igreja matriz, dentro da igreja centenária Nas nossas comunidades, mas infelizmente esses dois anos tivemos que parar tudo Estamos vivendo do essencial realmente para não fechar as portas, como diz o ditado E as nossas celebrações, com reduzido o número de fiéis Graças a Deus ainda agora nós podemos ainda celebrar com alguns fiéis Estamos tateando e vamos continuar tateando até que essa pandemia acabe E o nosso povo realmente seja vacinado Temos que reforçar isso, não podemos relaxar de jeito nenhum Temos que nos vacinar É a única maneira de a gente debelar de uma maneira definitiva essa peste que está em nosso meio Mas temos que ter a confiança em Deus e a responsabilidade de cada um de nós De fazer aquilo que é necessário Eu queria que o Padre Evo agora mandasse uma mensagem, o pessoal está assistindo a gente em casa Abençoando esse restante de ano que a gente tem aqui na nossa cidade E que quem sabe, se Deus quiser, com certeza Ele quer que o ano que vem a gente possa estar a uma festa melhor Com as coisas mais liberadas Porque a gente sabe que essa máscara a gente vai ter que usar por um bom tempo ainda Mas que o ano que vem a gente esteja um pouco mais reunido Todo mundo aqui podendo visitar a nossa cidade E vindo visitar aqui também a igreja centenária Deus quer o bem de todos nós E isto que está acontecendo não vem de Deus Podem ter certeza disso Infelizmente os homens não compreenderam o mandamento do amor dEle E acabaram destruindo a natureza, destruindo-se a si mesmo E todas essas coisas trazem consequência E as consequências são essas que nós estamos vivendo agora Mas Deus continua caminhando conosco Deus continua ao nosso lado, nos abençoando, nos fortalecendo E que Ele possa continuar Abençoando esta cidade Abençoando nossas vidas Que o Divino Espírito Santo e a Santíssima Trindade Derrame realmente na vida deste povo Na vida de todos que participam da festa do Divino Todas as bênçãos do céu sobre as suas vidas Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amém! Obrigado ao Padre Álvaro Obrigado Padre! Obrigado mesmo! Vamos falar agora, eu vou chamar aqui para contar um pouco de história para a gente Você que acompanha o que acontece na nossa cidade A gente tem uma historiadora aqui na nossa cidade Bom dia! Ela aqui é uma figura que sabe todas as histórias Eu sei um pouco de história Uma não como a dona Rocio aqui Que sabe daquelas histórias antigas da igreja, da cidade E eu queria saber uma história peculiar assim Da festa do Divino Que a gente pudesse contar para o pessoal que está curtindo a gente na TV Goratuba Bom dia! Bom dia! Obrigada pela presença de vocês Muito obrigada! Então, tem muita coisa peculiar da festa do Divino, né? Mas eu posso contar para você a lenda A história nos conta que alguns pescadores perderam-se em alto mar E após ficarem dias à deriva Alguns vieram a óbito e sobrevivendo apenas um, né? Esse pescador adormece no barco e roga ao Divino Espírito Santo Que quer voltar vivo para casa, para a família Trazer o sustento para a família E adormece no barco Em determinado momento ele acorda com uma luz muito forte Vindo de algum lugar Com as poucas forças que lhe restam ainda Rema em direção a essa luz E se depara com uma imagem do Divino Espírito Santo enterrada na areia Ele busca essa imagem, agradece pela vida E traz até a Gruta da Santa Por isso a água da Santa é considerada milagrosa Por esse momento, por essa lenda do Divino Espírito Santo Nossa, essa é uma Uma das histórias que a gente tem E várias histórias Que vale a pena a gente um dia sentar Com certeza E contar muita história A gente agradece a Senhora Rocio aqui Que é uma história viva, vamos dizer assim, da nossa cidade Que tem essa oportunidade Então você de repente, um dia Vem passear aqui na nossa cidade Você que não é daqui, vem passear Procura a Senhora Rocio aqui Que ela tem muita história para te contar Da o que é a cidade de Guaratuba O que é a Igreja Centenária E tudo que aconteceu nesse nosso paraíso aqui Que a gente gosta de falar, certo? É, realmente Tanto que nós, enquanto Secretária de Cultura e de Turismo Nossa Secretaria tem esse papel E por essa razão, esse ano Passamos por uma pandemia ainda Nós estamos, se Deus quiser, um final de pandemia Então, é aquilo que a gente sempre diz Espiritualidade em primeiro lugar Mas eu quero aqui aproveitar a oportunidade Para agradecer Ao casal Festeiro Mora Ao nosso prefeito municipal Ao Paro com o Padre Álvaro E com essa união De todos os ex-festeiros Enfim, e todas as pessoas que estão imbuídas De contribuir com a Festa do Divino Que esse ano foi um evento Levamos a espiritualidade Para todas as pessoas de Guaratuba Para todas as famílias Todos os turistas que aqui chegam E que o Divino Espírito Santo Abençoe e proteja todos nós E que nos livre dessa pandemia E livre as famílias disso também E viva o Divino Espírito Santo Viva o Divino Espírito Santo A gente só tem que agradecer a senhora Pela participação E em breve a gente volta a conversar Contando mais histórias de Guaratuba Ok Tá bom? Vamos falar agora aqui Para você que acompanha a gente aqui O casal Festeiro Um parceiraço Para mim e um irmão Eu considero ele para mim e meu irmão Edmundo Sardins Que é a Nancy É Nancy, né? Nancy L A gente quando jogava Eu nem jogava beat tênis Nada Mas os dois aqui Feliz da vida Porque os dois sendo Representantes nossos aqui Como casal Festeiro O Edmundo que ficou velho Feliz atrás Ficou mais feliz ainda Por estar carregando a bandeira do Divino E a gente feliz Pela participação dele aqui Edmundo Eu queria que você contasse Como é que foi esse ano Né? Você sabendo que Mesmo sendo casal Festeiro Você não podia fazer Tudo aquilo que a gente acompanhava Quando a gente era mais novo Aquela festa que tinha aqui Na praça Na igreja E esse ano justamente Vocês dois seriam escolhidos Para ser o casal Festeiro Representar aqui A gente E infelizmente Não acontecer tudo aquilo Que a gente gostaria Bom dia Henrique Bom dia a todos que estão nos assistindo O sentimento é de gratidão Gratidão por poder levar essa bandeira A todos que precisam A todos que estão necessitando Nesse momento que a gente está passando Um momento que a gente não esperava Quando em 2019 A gente foi escolhido Para ser o casal Festeiro 2020 E a gente tinha preparado Uma festa maravilhosa Estava tudo praticamente certo E daí veio a pandemia E nos impediu de realizar a festa Mas a gente sai desse momento aqui A gente vai acabar a festa domingo Como tradição vai ser escolhido outro casal Festeiro E o nosso sentimento é de gratidão Gratidão por ter pessoas maravilhosas ao nosso lado Nossa família Nossos amigos As pessoas da igreja O Padre Álvaro A todos aqui Que nos abraçaram de uma forma inexplicável A gratidão é imensa Por a gente viver esse momento Você comentou que foi no aniversário de 9 de julho Foi o dia do início da festa E o dia que eu pude segurar a bandeira E entrar dentro da igreja com ela Então é um sentimento inexplicável E a palavra que resume tudo isso é gratidão Gratidão por ter todos vocês Nos abraçando e nos acolhendo com carinho Que tiveram conosco Foi maravilhoso Senhor de bosta Nosso querido Edmundo Sardista Anunciele então aqui A gente sabe que As mulheres aqui no caso Em forma do casal Muitas ideias Muitas propostas fazendo a festa Esse ano, ano passado Pô, teve que ter sido Como diz Dado um Uma paradinha né E como é que ficou esse teu sentimento De você ter passado por esse Por esse formato de tecido casal-feceiro Mas justamente nessa época Que foi complicado Você também passou por um problema de saúde A gente torcia muito Resou muito por você E como é que você passa assim A entregar a bandeira Amanhã Pro próximo casal Como é que fica teu sentimento? Olha Foi assim Um momento da minha vida Que Que Muitos Às vezes Desistem né De acreditar Vão perdendo sua fé Porque acham assim Ai mas está acontecendo isso comigo Às vezes a pessoa tem um problema Às vezes pensa que é grande Torna aquilo grande né E esse momento assim Pra mim De 2020 2021 Deus me deu Né No caso Toda essa possibilidade De carregar A bandeira do divino Levantar a bandeira E dizer assim Se a gente tem fé A gente passa por todas as tempestades né E foi uma tempestade Está sendo Na vida de todas as pessoas Do mundo né Muitas pessoas Perdendo a fé Perdendo Porque está perdendo Suas famílias Seus entes Mas assim Pra mim Eu vejo assim Que muitas pessoas Que estão passando Pelo mesmo problema Que eu passei Que foi um câncer né De mama E Com reincidiva E tratamento Eu vejo elas Vim falar comigo O tempo todo Porque querendo ou não O divino Ele trouxe uma visibilidade Do meu problema Né Porque Eu não pude estar Naquele ano de 2020 Com a bandeira Fazendo Ajudando Mas a gente teve uma equipe Teve a Rocil Que vestiu a bandeira Vamos fazer Ela foi Todos os casais Que se envolveram Na comissão E levou Esse momento A Nancy Levou A Nancy Como que eu posso dizer Pra todos assim A bandeira né Não deixou O divino se apagar Que o intuito principal É o divino né O divino Espírito Santo E a Santíssima Trindade Então quando eu chego aqui E vou passar a bandeira E vou passar a bandeira De dois anos Que é inédito isso Em tanto tempo de festa E ainda bem E podendo falar Pra quem tá lutando Tenha fé Tenha Sabe Persistência Que Deus Acredite né Acredite Que Deus Ele faz maravilhas E a gente pode dizer Dentro da igreja Do que é a nossa Saberíssima igreja Centenária Aqui em Guaratuba Então de repente Você que não veio Pra Guaratuba ainda Quando você vier Cartão postal da cidade É a igreja Venha tirar foto Fique à vontade Conhecer a nossa cidade Conhecer a igreja Que é a história Do nosso município Tá certo Com imagens De João Pode ir E só lembrando Que amanhã Tem ainda O nosso churrasco Eu já reservei Tem venda Ainda estamos vendendo Tem o nosso pastel E também vai ter O sorteio da rifa Ainda garanta A sua rifa É isso aí O seu prêmio De mil reais Venha você também Participar Tá certo galerinha Fica o seu convite Então fica o nosso convite Aqui pra você Vim visitar a nossa cidade Conhecer a igreja Centenária Tá certo Um abraço a todos Com imagens de João Lauro Merética Rico Celestino Pra TV Guaratuba A TV da cidade Valeu pessoal Tchau